Fala, capitalista! Seja muito, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa Macro Programa que deu certo, hein? Já estamos no sexto episódio, vamos rapidamente receber ele super renoadouro. Caramba, sexto episódio já, hein? Nossa, sempre um prazer, Luizão, prazer falar com você. Pra quem não conhece, Luiz Fernando Roxo, pessoal, já pode seguir o canal dele, vou colocar as informações do canal. A gente sempre bate um papo macro aí. A gente tenta fazer semanalmente, às vezes na última semana não deu, mas a gente vai puxando aí os assuntos sem nada com script. A gente só sabe o assunto geral e manda brasa e vai conversando. Pensamos em cima da hora, a gente pensa em paz, assim, que legal. Se você ainda não segue o renoadouro, ainda não está inscrito no canal dele aqui no YouTube ou lá no Instagram, siga ele. Ele faz quase todos os dias um vídeo muito legal de alguns minutos em que ele explica de uma maneira muito didática, te dá uma ferramenta sobre como você usar aquele conhecimento pra agir no seu portfólio. Ele faz isso profissionalmente, está nos Estados Unidos, então siga, vale muito a pena. Esse vídeo, ele é publicado no meu canal e no canal dele. E se você está gostando, tem várias pessoas gostando muito, muitos adjetivos, aí muita gente dizendo que a dupla está funcionando bem. Quiser fazer cortes, pegar um pedaço, mandar pra um amigo, fique à vontade. É uma alegria pra gente. Muita gente dizendo que a que, enfim, está aprendendo algumas coisas difíceis, nebulosas, que são cobertas por sete véus de vernáculos e palavras difíceis, está aprendendo aqui com a gente uma tremenda alegria. E o tema que nós escolhemos aí de última hora, mandei pra ele, ele que já fez vários e vários programas pro Japão. Japão é um tema bem legal e bem conectado, né Renan? É, mas a gente ficou devendo esse, né? Foi até pedido aí pelo pessoal, a gente acabou deixando pra depois. Mas o Japão, ele acaba sendo um tema muito mais próximo do que a gente imagina. O Japão, ele é hoje um dos maiores hubs de dólares no mundo, ele tem uma importância gigantesca e o que acontece no Japão afeta o Brasil, afeta absolutamente todo mundo. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre os vários problemas que eles estão sofrendo e a calça curta que eles acabaram ficando, né? Não sei se você quer fazer alguma introdução, jogar aqui uma mão de bala, como é que você... É isso aí. Então, a gente tem um monte de temas, o Japão está numa situação muito complexa, o Renan vai, com o seu conhecimento todo, explicar cada detalhe dessa situação, desse embrólio que ele se meteu, que ele não pode mexer muito pra lá, muito pra cá, é o tal do cobertor de pobre, né? Que a gente estava brincando. Então, olha, eu quero fazer uma pergunta. Antes da gente começar a explicar a situação do Japão, a pergunta é essa, será que o Japão pode ou não ser um gatilho pra uma grande crise mundial? Você acredita nisso? Você acha... Você tem a noção do tamanho da economia do Japão? Você acha que ele pode ser um gatilho, um trigger? Diga aqui pra gente, diga o que você sabe também sobre a economia do Japão, ou o que você está achando desse programa, é muito importante a sua opinião também, pra levar pra mais gente, pegue o programa também, encaminhe pra alguém. Eu, pessoalmente, acho que o Japão, sim, tem um papel muito importante mexer em todo o painel econômico global, porque ele está na Ásia ao mesmo tempo que ele é parceiro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que lá na década de 90 ele começou uma aventura que ninguém sabia direito. Muitas das coisas que o mundo pratica hoje, os gestores de política humanitária praticam, começou lá, é uma novela muito antiga, então, não fica a vontade de começar, tentar explicar pra gente aí como é que esse embrólio e como é que isso aconteceu. Bom, vou tentar dar o máximo de ferramenta, né, pra gente poder chegar a alguma conclusão, né, da cada um da sua forma. Então, a gente tem vários cenários que a gente tem que fatiar no Japão. Talvez o que você tenha mais visto no noticiário é a questão do iene ficar cada vez mais fraco, uma coisa que vem chamando a atenção e, muito tempo, não ficava nos noticiários durante tanto tempo, assim, é onde a população mesmo está falando sobre a fraqueza do iene. Então, o iene, antigamente, o iene era uma coisa fixa, é praticamente assim, um dólar era mil ienes, né, então era a coisa mais simples do mundo, era você ter, é, cem ienes, desculpa. Então, cada, é sempre uma coisa muito fácil até de se calcular. Um pra cem, né? É, um pra cem. Era sempre uma coisa de se, fácil de se calcular, fazer parte da cultura japonesa. E aí, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais fraco e o Japão, ele foi pioneiro em várias, em várias experimentos do Banco Central japonês, de, de não somente ter uma dívida exorbitante em relação ao seu PIB, mas também ter a prática de comprar os seus próprios títulos e ter ali um certo, tentar fazer um certo controle da economia, mas sem ser uma coisa tão rígida, tentando deixar ali, mas ao mesmo tempo vigiando por outro lado. E hoje, o Japão, ele está numa situação bastante complicada, porque ele importa muita, muita, da sua energia. E aí, quando a gente tem, obviamente, um iene fraco, ele vem, ele vem refletindo cada vez mais o custo para a população no Japão. Só que a maioria das discussões que se tem hoje em relação ao Japão fala de um acontecimento. Então, o iene ficou, ficou, ficou muito fraco e por isso está criando tais e tais problemas, analisando esses problemas. Mas a grande questão é, mas por que o iene ficou fraco? Então, essa que acaba sendo a grande questão que fica, que não é muito fácil de se responder, mas que ele tem uma série de peças que podem ajudar a te dar essa resposta hoje. Então, um deles é o problema da própria economia. Os fundamentos da economia japonesa, infelizmente, é de décadas de enfraquecimento. Ela continua sendo uma economia hiper relevante. Ela é hoje a quarta economia do mundo, né? Acabou caindo e está tentando ali ver quem piora mais rápido, se é a Alemanha ou se é o Japão. Um deixa o outro para trás, com o outro caindo, né? É, não é uma corrida para cima. É que o melhor, é. A Alemanha veio com tudo e ultrapassou o Japão. Não, é que o Japão caiu mais do que a própria Alemanha, então acabou ficando em quarto lugar, mas ali, pau a pau, todo mundo, ainda, você vê até artigos da Blumen falando que continua sendo a terceira economia mundial, mas enfim, continua tendo uma relevância enorme, mas com a fraqueza cada vez maior. E também apresenta um problema demográfico que você tem no mundo inteiro, mas o Japão é um dos países que mais apresenta o problema demográfico de você realmente não ter ali uma mão de obra que consiga substituir, que consiga trazer crescimento. A população envelhecendo, né? Cada vez mais. Pouca gente nascendo. O Japão não é muito aberto, também é enormemente aberto à imigração. A gente conhece os brasileiros, né? Decassegues e tal, mas é uma cultura fechada. Você conhece o Japão, Renan? Conheço, conheço. Eu já fui algumas vezes para lá, conheci vários decassegues, inclusive. Tem alguns que me seguem hoje, comentam, falam sobre as coisas que estão acontecendo no Japão. Já vi. Tem uma comunidade muito grande, né? Em Okazaki, Hamamatsu, várias cidades ali perto de Nagoya. Você vai para Nagoya, você tem placas até em japonês e português em alguns lugares. Interessante. A comunidade é muito grande. Mas principalmente trabalhando em fábricas. Então são fábricas montadoras, fazem ali aqueles turnos noturnos. Eu esqueci o nome que eles falam. Ai meu Deus, o pessoal vai me lembrar aqui nos comentários. Mas enfim. Não sei se é... Ai meu Deus. Não, eu não quero cometer gafe aqui. É porque você lê. É, depois eu lembro. Mas enfim. Então o que isso acaba refletindo é que você tem um enfraquecimento cada vez maior. Então fábricas, por conta da demanda mundial, né? De montadores, por exemplo, vem baixando. Então a força que o Japão tinha de exportação acaba se perdendo porque os mercados consumidores não estão indo muito bem. Então isso acaba também refletindo na própria economia. A economia global não está grande coisa, né? Não está grande coisa. Mas isso não é uma realidade só do Japão. É da China, do Brasil, de praticamente todo mundo. Mas aí dificulta o Japão também a exportar, né? E conseguir os dólares que ele precisa, né? Porque ele também é um grande importador, como você falou. Só reforçando aqui o que o Renan veio falando. Basicamente, esse é o Ien, é a moeda japonesa. E é ele frente ao dólar. Então a alta é o dólar se valorizando frente ao Ien. Então o dólar ficando cada vez mais caro para eles. Então eles estão com dificuldade para conseguir importar. E ao mesmo tempo, em algum momento, isso acaba impactando também uma inflação interna. Isso gera vários impactos. Isso também tem toda uma questão do carry que o Renan vai contar daqui a pouquinho. Então esse trauma, esse grande trauma que está aqui nesse gráfico, quer dizer, as pessoas perdendo o poder de compra, né? O que custava 120, agora custa 150, pelo menos em dólar. Então as pessoas acham que é o único motivo, é a causa principal. É isso que está causando tudo. E na verdade isso já é uma consequência de algo que vem lá de trás. E é mais uma das peças que tem que estar equilibradinhas ali, porque se uma coisa piora muito, leva as outras embora. Então como é que chegamos aqui? Exato. Então quando a gente tem um problema nos fundamentos da economia japonesa, que você perde a perspectiva de crescimento e você tem a percepção de risco maior para quem empresta dólares, então agora eu vou pensar no meu, como se eu fosse ali o dono do banco, primary dealer, né? Que são os principais bancos do mundo que distribuem dólares, né? No sistema euro dólar, fora dos Estados Unidos, para o Japão. Então ele vai avaliar o risco de uma entidade, uma empresa japonesa, ou uma pessoa física ter inadimplência em relação ao crédito. E os bancos hoje estão cada vez mais voltados para si mesmos, para a preservação do seu balanço. Então você cobra um prêmio. Esse prêmio faz com que o dólar fique mais caro do que ele seria normalmente em condições normais de temperatura e pressão. E isso obviamente faz o iene cair, né? Ele vai caindo para 158, 159, 160. E aí que vem o outro problema da, que é a intervenção. Então o governo japonês, pelo BOJ, o Banco do Japão, teve, fez uma grande intervenção que não anunciada, já não é a primeira, acho que agora já é a quarta ou quinta que ele já vem fazendo, porque vinha chegando a limites cada vez piores, né? Foi caindo ali, 155, 156, chegou, bateu 160. E aí foi realmente o teto que eles não podiam aceitar. E veio uma porrada e fez descer isso daí. É, voltando, fazendo o iene. As últimas duas semanas de queda, mas, ah, então está saudável o iene, ele sobe devagarizinho, caindo. Não, cada vez que há intervenção, que foi o que aconteceu aqui, o governo do Japão, o Banco do Japão, está vendendo, está queimando suas reservas em dólar. E alguém desavisado pode dizer assim, ah, o Japão não quer mais dólar, o Japão está zerando a sua reserva em dólar, que é uma conversa que a gente tem escutado muito por aí e acho que fica bem didático. Na verdade, não é o que o Japão não quer, ele está tentando vender, ele está vendendo os dólares para segurar o dólar, para pressionar o dólar para baixo, para que essa curva não continue, né? Então nós tivemos essas duas semanas. Mas nós já tivemos outras várias tentativas de intervenção aqui, no meio desse rali, dessa alta toda, e durou pouco tempo, né? E isso vai fazendo também com que o dinheiro do Banco do Japão, o dólar do Banco do Japão também vá acabando, né? E isso vá fragilizando ainda mais, né? Exatamente. Então, se você perceber aquela grande intervenção que teve ali, que foi de praticamente 69 bilhões, não sei se foi 69 ou 70 bilhões, foi a estimativa de dólares que foram gastos, né? Da reserva para poder segurar e que apareceu ali do nada, que só depois foi visto como... Porque eles não anunciaram, foi uma coisa muito velada, para parecer que era uma coisa de mercado, mas eles usaram o trading desk deles e mandaram uma enxurrada de dólares para segurar. Isso comprou dois meses, isso é muito pouco, isso não tem como você sustentar uma coisa dessa. Por outro lado, o Japão tem muitas reservas. Então ele é hoje um dos maiores hubs de euro dólares, né? De dólares fora dos Estados Unidos no mundo. E são um dos principais hubs de distribuição de dólares para vários outros países. Isso que talvez as pessoas não saibam muito bem, que é o que a gente chama de FX swaps, que é uma das maiores formas de distribuição no atacado, digamos assim, de dólares para o mundo. E a Europa depende disso, a Austrália depende disso, até o próprio Brasil muitas vezes depende disso. Então você tem transações, que a gente chama, que é o famoso Ripple, que é onde você acaba sanando. Então se um país precisa de dólares naquele momento, e você tem, sei lá, um banco europeu que precisa de dólares para uma determinada dívida em dólares que ele tem que pagar, o Japão pode prover esses dólares para a Europa fazendo um swap, onde eles pegam ienes, porque bancos europeus têm todas as moedas, mas eles podem fazer um contrato rápido de ienes, trocam por esses dólares temporariamente e depois recompram os ienes por um outro preço maior, que é o Ripple. Então se eu compro e depois eu vendo e depois recompro. É uma forma de empréstimo interbancário mundial, que é a prática hoje, a grande prática de distribuição, e o Japão queimando reservas acaba criando mais problemas. Aí você vai ter que recorrer a outros meios, e tudo isso é um equilíbrio muito sensível. Hoje a reserva do Japão, estou colando aqui de um site, espero que esteja correto, está na casa de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, e agora no mês 6, no final do mês 6, e tem, estou procurando um gráfico aqui para a gente também, olha. Imagina, né, fazer um calco de cabeça, você tem 1 trilhão e gasta 80 bi, você está gastando 8%? É, ó, vou por aqui, ó, 5 anos. Vamos ver se ele atualiza, aplicar. Aí, ó. Então, é, ó. Vem caindo. É, agora, vamos por mais, vamos por 10 anos. É, é significativo. Exatamente, então é 1 trilhão e 100 bilhões hoje, e é, uma pergunta que a gente pode fazer, não sei se a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão, mas uma outra alternativa que o Japão teria, né, porque a política monetária você faz, né, através de juros ou através de câmbio, né, então são as duas maneiras de você, de alguma maneira, tentar mexer com a economia, então poderia mexer, o Japão poderia mexer com os juros para evitar queimar a sua reserva aqui, por quê? É, o que você falou, se todo mês for 80, né, em 10 meses acabou o dinheiro, né, em um ano e pouco acabou o dinheiro. Então, por que que não, é, usar também a ferramenta dos juros? Fantástico, é exatamente o assunto que eu queria entrar. Ah, aí é aquela, é a cruz e a espada, então ou você protege a moeda, ou você protege a dívida, mas você não consegue proteger os dois. E aí o Japão se colocou numa encruzilhada muito grande, porque ele experimentou com a política de juros negativos, onde criou uma, 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 que não se sabia nem que seria possível, né, antigamente, mas o Japão provou que era possível, a Europa inclusive emulou um pouquinho disso, para justamente tentar manter a liquidez de todo o sistema. A tentativa foi até louvável no sentido de, olha, pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa. Só que ela acabou criando uma artificialidade, porque isso durou praticamente 17 anos e os bancos japoneses, eles detêm muitos títulos da dívida pública do Banco do Japão que pagavam juros negativos, ou seja, o objetivo não é a quantidade de juros que dá. Por que alguém vai comprar uma coisa assim? É porque você precisa ter ativos com liquidez, é mais importante a liquidez do que o retorno. O objetivo é você compor o seu balanço como banco para se manter vivo. Então você precisa de instrumentos seguros, por mais que eles não paguem bem, ou até você pague para tê-los, para poder obter liquidez no momento que eu precisar. Então você mantém isso nos seus ativos e você controla ativos e passivos. É assim que um banco vive. Só que aí vem o problema. Se você tem 17 anos de títulos que pagam negativo, e aí você começa agora a voltar, você quebra isso, você começa a criar dois problemas. Esse é o primeiro que você está mostrando no gráfico, que a dívida do Japão, obviamente, já é imensa com juros praticamente a zero ou muito baixos, ou, e se você começar a subir muito, obviamente que você exponencializa mais ainda, você até vê essa curva picando. Imagina o que acontece com a que ela já está apontando para cima por conta de um aumento de juros mínimo. imagina se os juros subissem muito, quer dizer, essa dívida cresceria de uma maneira exponencial e explosiva. Exato. Só que aí vem um problema que é maior ainda do que esse, que é a questão do próprio sistema bancário japonês. Então se você tem um título hoje que paga negativo, que é o legado que você teve, que é de longo prazo, que o banco vive disso, ele pega de curto prazo para emprestar em longo prazo. Então você tem esses títulos que estão no seu balanço. E aí, de repente, chega o banco do Japão e fala assim, não, vamos resolver, vamos salvar o Yen, vamos colocar agora, vamos emular o que o Jerome Powell está fazendo no Fed e vamos jogar para 5% para ver o que dá. Com certeza, isso vai salvar o Yen, certo? Na verdade, você acaba quebrando todo o sistema bancário japonês, porque se eu tenho um título que agora paga negativo e eu tenho um outro título que agora paga positivo, o que acontece com o valor desse título que está na minha mão? Ele despenca, mas ele despenca de uma forma que eu não consigo nem calcular, porque você nunca teve um título negativo antes. É uma conta que nós já fizemos aqui, só para vocês terem uma ideia. É que só essa questão do juros ser negativo virar para positivo, aí a questão matemática é mais complexa ainda. Mas só de você imaginar um título de 30 anos que aumenta o seu rendimento, os seus juros aumentam em 1%, significa que o preço dele para embutir esse aumento de yield, de pagamento de juros nele, precisaria cair cerca de 30%. Então, 1% de juros derrubaria o valor do título de 30 anos em cerca de 30%. Imagina os bancos, as instituições japonesas todas cheio de títulos que rendem negativo e aí o governo vai lá, o Banco Central vai lá e aumenta os juros. Então, isso derrubaria de uma maneira agressiva todos os títulos, o patrimônio, o balanço dos bancos e deixaria a economia japonesa quase insolvente. Você acha que ela, em algum momento, poderia se tornar, porque é uma coisa inexorável. É, isso cria justamente os problemas que você vê nos primeiros bancos, como o Nori Chukin, que aconteceu recentemente. O que acontece? Está até para entrar aqui no assunto do carry trade, que você comentou anteriormente. O que veio acontecendo justamente por essa artificialidade que já vinha há anos, é o mercado, o livre mercado, ele vai se adaptar. Então, o que eu vou fazer a partir do momento que essa é a minha situação? Então, como é que eu, como banco, vou ganhar dinheiro? Então, eu vou fazer o que eu chamo de carry trade. Então, eu vou me endividar em Ns e vendê-los, na verdade, eu não vou vendê-los, eu vou obter crédito em dólares também. Então, são duas operações de crédito. É trocar o rendimento, né? É trocar o rendimento. Vou trocar o rendimento para entrar, eu preciso dos dólares agora emprestados para poder comprar os títulos americanos, certo? Que hoje estão pagando mais. E aí, você obviamente usa isso como, na verdade, você tem o custo de crédito de um lado, você tem um certo custo, os bancos, eles precisam alavancar. Então, mesmo que você consiga 0,5% de spread nessa operação, você alavanca em 3, 4 vezes. Então, você consegue fazer isso acontecer. Só que, para isso, você precisa pegar mais empréstimo ainda, porque alavancagem é crédito. Pensa o banco acordando de manhã falando, eu não tenho para quem emprestar, o colateral está difícil, eu não vou emprestar sem colateral. Um banco japonês ou um banco internacional. E ele fala, pô, eu consigo pegar dinheiro no Japão a um juros mais baixo do que no resto do mundo. Porque os juros no Japão estão mais baixos do que o resto do mundo. Então, imagina se eu pegar juros zero no Japão e emprestar 5% nos Estados Unidos. Eu lavo a égua. Como o Renan falou, é um custo de hedge, isso, aquilo e tal. Que você consiga 1% de spread entre o dinheiro que você pegou no Japão e o dinheiro que você está emprestando nos Estados Unidos, ou algum título que pague um yield maior, isso vai te dar esse lucro que você precisa para fechar a conta. Só que você está vendido, você está vendido no Ien, você está comprado no dólar. Você nessa curva aqui, vou até voltar para a gente ver aquela curva lá. Na curva do Ien aqui, agora você está comprado. Então, se os juros subirem no Japão também, pode haver um enorme short no dólar. E o cara que estava comprado no dólar e vendido no Ien, na hora que o Ien começar a subir, esse gráfico começar a cair, ele vai ter que se proteger, vai ter que se redear, vai ter que fazer alguma coisa. Então, existe um outro movimento que pode acontecer, mas eu acho que eu me antecipei. Mas o fato é o seguinte, isso virou carne de vaca, como você disse por aí, nas finanças globais. Boa parte, ou uma parte pelo menos da gordura, do lucro de muitas mesas, muitas instituições aí pelo mundo, é fazer esse trade. Apostar que o Japão não vai subir os juros porque ele quebra. Pegar dinheiro no Japão, às vezes até pós-fixado, com risco de se os juros subir lá, você perde mais ainda. Vender o Ien, comprar, ficar short no Ien e emprestar esse dinheiro nos Estados Unidos ou em algum lugar por uma taxa maior. Na hora que a taxa nos Estados Unidos começa a cair, primeiro, fica menos atrativo. Aí, o cara que está fazendo esse cash and carry aí, ele vai ainda correr mais risco. Então, é tipo uma panela de pressão, que vai colocando pressão por todos os lados. Exato, e para você ter ideia, o problema já começa a criar o que a gente chama de unwind do carry trade, que você começa a desfazer o carry trade, que já está criando problemas para os japoneses, mesmo sem o FED nem mudar nada dos juros, só pelo fato de, no Japão, você ter um prêmio cada vez maior de risco para esse empréstimo em dólares. Então, como você sempre pega empréstimo de curto prazo e tem que ficar renovando, 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 e os seus ativos são de longo prazo no seu balanço, você acaba tendo esse descompasso cada vez maior. Aí chega o momento que o Nori Chukin vai fazer o quê? Porque, cara, do jeito que eu estou, mesmo com títulos a 5,5%, e ainda com expectativa de cair no futuro, eu estou lascado. Eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar agora pegar esses títulos e queimá-los, mesmo que seja com prejuízo, tomando um prejuízo maior ainda, para tentar correr atrás de outros títulos, só que agora são mais arriscados, para poder ter aquele retorno que eu buscava. E agora eles estão começando a migrar para o que a gente chama de CLOs, que é da parte dos bônus corporativos, as debêntures americanas, que são fatiadas, tem vários níveis de risco. Eu até fiz um programa sobre isso no Giro da Semana, explicando detalhadamente o que é um CLO, mas basicamente é bem mais arriscado do que o Treasury. Você vai ver notícia por aí, Japão, bancos japoneses vendem Treasury, como se fosse acabar a moeda. Desvalorização, a bola morreu. Exato. Então, o Japão está nesse grande dilema, só que desse dilema chega em algum ponto que a coisa já não consegue mais piorar, tanto por quê? Porque aí o Japão se torna até um pouco mais competitivo na indústria, começa a ter turismo. Quantas pessoas estão indo para o Japão que a gente nunca tinha ouvido falar, que estavam indo fazer turismo, eu não sei se chegou a hora já de falar disso, ou vamos amarrar um pouco mais essa questão. Não, podemos falar, podemos falar. Da fragilidade, mas isso também a gente tem visto, que é, digamos, a parte positiva ou assim, a contrapartida, digamos. Exato, exatamente. E aí vem o outro lado da história. Você vê japonês, eu já até vi vários vídeos, inclusive no YouTube, de entrevistas com japonês, como é que está o seu dia a dia. Agora o japonês começa, por incrível que pareça, parece que o Banco do Japão por décadas queria a tal da inflação. Agora ele chegou, você já não quer mais? Então você deu certo, mas está criando problemas, eu já não quero mais que você tenha esse tipo de problema. Percebe que tem muito descompasso. Não, porque o Japão, o japonês, eles estavam na coisa da armadilha ali, da liquidez, então não adiantava. Eles chegaram a fazer cupom, porque o cara era obrigado a gastar, senão o cupom vencia, e o japonês não gastava, e a inflação, para gerar a inflação, e a inflação lá embaixo, e agora ela está vindo. Agora ela veio, né? Exato, então aí o que acontece? Mudou muito o padrão de vida do japonês, então o japonês se preocupa cada vez mais com os preços que não param de subir, e vem, por outro lado, estrangeiros tendo uma enxurrada de estrangeiros. Eu tenho colegas de trabalho meu, que são americanos, que raramente saíram do país, a não ser para ir para o México, o Caribe, coisas mais perto, foram uma vez para a Europa e tal, e agora eu falo assim, nossa, agora a gente quer aproveitar para finalmente poder conhecer o Japão, também indo com a família toda, porque ficou muito mais barato poder conhecer. Eu falei, uau, dá a impressão de que é um país emergente agora, né, nesse sentido. Falei assim, nossa, vamos conhecer o Japão, que era uma coisa impossível para os americanos, agora o americano está botando o Japão na rota, né, e várias outras nacionalidades, obviamente, então tem esse lado positivo. Agora, vamos ver como é que o Japão vai se preparar para esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo também poder tentar pegar a oportunidade de voltar a ser uma potência exportadora, né, de tecnologia, de todas as outras coisas, que hoje está centrado na China. E é justamente essa dualidade que começa a criar em relação a esses dois países serem um pilar na Ásia, não somente de dólares, mas também na parte industrial com uma potência exportadora. Claro que a China tem hoje muito mais capacidade de fabril em relação ao Japão, só que esse iene começa a incomodar um pouco mais em relação ao yuan, que hoje vem com custos cada vez maiores de salários dos trabalhadores chineses hoje, e que tenta apostar na tecnologia para se livrar deles e voltar a ser competitivo. Então você tem todas essas dinâmicas que vêm acontecendo, eu vou até fazer um capítulo agora essa semana sobre isso, sobre a correlação agora do iene com o yuan também. O yuan é uma coisa completamente diferente, inclusive, porque a China tem um controle de capital, não é nem um pouco velado, né, ele é praticamente escancarado. O yuan precisa manter naqueles sete, só que aos pouquinhos ele vai ficando mais fraco, eles têm aqueles controles, mas você percebe ali que está começando a insistir, querer chegar no 7.3, 7.4, mas obviamente a China tem muita bala na agulha para poder continuar mantendo essa panela de pressão, só que o Japão pode se tornar um incômodo em relação a essa quantidade de dólares que vão para o país, né, baseado nessa fraqueira. De qualquer maneira, né, em comparação com o dólar, desvalorizou bastante o yuan também, né, de 2022 para cá, por exemplo, foi de 6,30 para 7,30, né, da 1,6 e pouco, daí os 14%, e de dois anos e pouco para cá. Agora, isso faz com que a China também fique um pouco, fique mais competitiva, ela está inundando o mundo aí com produtos eletrônicos, carros elétricos, painéis e também está exportando um pouco de deflação também para o mundo, né. Agora, uma coisa interessante é que o Japão pressiona mais ainda a China, os japoneses têm muitos bens no mundo todo, têm muitos ativos, do mesmo jeito que o governo tem uma dívida muito grande, ele tem uma carteira de ativos privados muito, muito grande e com relação a pensar de que maneira que o Japão poderia contribuir aí para uma crise, para ser uma espécie de catalisador aí de uma grande realização, de um problema, por exemplo, o que poderia acontecer é o Japão ter que vender ou já está vendendo os seus ativos aí pelo mundo, isso pressionaria, a própria China também está tendo que haver com seus problemas internos ali muito grandes, então tudo isso poderia pressionar ainda mais as economias, né. Da onde que pode a fragilidade do Japão, o que pode acontecer com o Japão, quais são aí os limites, as coisas que podem acontecer que você imagina e como é que isso pode fragilizar e desestabilizar ainda mais a economia global? É uma boa pergunta, aqui obviamente o meu objetivo não é dar a resposta, mas pelo menos onde pode ver os camisetas. Tem umas visões, é. Exato. A gente olha para vários lados, esse com certeza é um deles, da venda de ativos, até de pessoas privadas, empresas, etc., e o governo. O sistema bancário, ele é extremamente interligado, então o Japão influencia absolutamente todo mundo. Se você tem um problema com um banco que é considerado rural, como o Norin Chukin, né, que virou notícias em vários lugares, isso obviamente, o balanço dele está interligado a depósitos em outros bancos japoneses da mesma forma. Então se você tem um problema em um banco japonês e começa a se alastrar para outros bancos japoneses quando eles começam a ter problemas em relação ao seu próprio carry trade, então os primeiros acabam... O carry trade, então assim, eu avaliaria cada vez mais o volume de carry trade desfeito que começa a ser feito no Japão. Então se você começar a ver uma tendência cada vez maior de bancos japoneses retraírem no sentido de repatriar, se desvencilhar dos seus bônus americanos para voltar a comprar o iene, para tentar quitar aquelas dívidas que ficaram cada vez maiores e estancar, você obviamente começa a ver uma tendência para mudança de plano de negócios dos bancos do Japão, porque isso vai quebrar a espinha dorsal de todo o carry trade, de anos. Então isso é uma... Acho que eu colocaria uma lupa. E mexe com ativos do mundo inteiro, porque isso é totalmente interligado. Total, o depósito de um banco é o ativo, o passivo de um é o ativo do outro. Então se você tem um Japão que começa a se preocupar cada vez mais em relação às suas partes internas, no caso na economia, então você tem esse problema bancário, então esse é um lado bancário. O outro lado é a economia real. O Japão não tem uma perspectiva, pelo menos não apresenta até o momento, uma perspectiva de melhora. O Banco do Japão tem uma perspectiva maravilhosa. Está falando, a partir de agora, com essa subida de juros, nós já passamos por todo aquele momento de deflação e agora nós finalmente conseguimos décadas de deflação que voltaram a ser inflação. Isso significa que o Japão está crescendo e também temos perspectivas que os outros países fora do Japão estão indo melhor, ou seja, nós vamos desenvolver. Então tem todo um lado psicológico que está sendo julgado para a população japonesa de que as coisas vão melhorar. É a melhor forma que um banco central tem de influenciar na economia. É por perspectiva e expectativa de melhoria que vai criando uma previsão ali, aquela, ah, meu Deus, como é que é o nome? A profecia auto-realizada. Auto-realizada. Então essa é a expectativa. Agora, não significa que você resolveu os problemas do Japão. Então a própria economia, fazendo isso, acaba trazendo sérios problemas para o resto do mundo. Então você não conseguindo recuperar a economia, obviamente que isso influencia nos bancos, você tem mais saques, você tem mais problemas para pagar suas dívidas e mais saques cria um problema estilo Silicon Valley Bank. Então os bancos menores, principalmente os agrícolas, regionais, etc., são os primeiros que começam a ter fragilidade nos balanços. E aí a terceira é quando você tem o próprio Banco do Japão. Se ele não vê que a coisa começa a melhorar ou a percepção internacional dos bancos, dos primary dealers de dólares melhorar em relação ao Japão e não der uma recuada em relação ao prêmio que eles vão cobrar, isso vai fazer com que o BOJ vai ter que fazer mais intervenções ainda. Fazendo mais intervenções você tira cada vez mais dessa reserva que é tão importante para que o mundo inteiro use. Então você precisa de dólares no resto do mundo para poder ter esse hub. Então, por exemplo, o Japão, do jeito que ele está agora, ele pode influenciar a Europa imediatamente e a França é um hub gigantesco. Então se você começa a ter menos liquidez entre esses mercados, você cria mais volatilidade para obter dólares, aumenta o custo para todo mundo, cria mais fricção no mercado internacional. Então eu vejo como uma das formas possíveis de o Japão ser um gatilho para criar uma catástrofe, mas eu não vejo como algo sendo assim, ah, de uma hora para outra explode tudo, acaba com tudo, porque ele sempre vem com ferramentas. Então o Japão vem e fala, não, beleza, então vamos criar um programa de recompra dos títulos da dívida pública, mas pelo preço de face, aí eu vou ter que imprimir mais DMs. Foi o que os Estados Unidos fez, né? Exato, que é o BTFP, que foi feito pelo Fed, que agora acabou. Então eles sempre vão criando novas ferramentas para tentar tapar os buracos de uma forma ou de outra. Então não é uma coisa que acontece de forma linear, vai tudo explodir, não. Tanto que agora o Yeni, engraçado é que nesse momento que eu estou aqui vendo, olha que engraçado, né? Já subiu de novo, 157. Então ele deu aquela... 155 com mais uma intervenção que parece que, segundo a Bloomberg, deu mais de 13 bilhões de novo, de uma nova intervenção, sexta-feira agora, estou falando de ontem, que teve aquela queda, e aí agora já está voltando de novo, já está querendo ir de novo para os 160. Então o mercado mostra claramente que quer cair para os 160 e que não existe um piso para isso, né? 170 vai ser o limite, 200 vai ser o limite... Pelo milkshake do dólar, né? Que a gente vem sempre vivendo, o próprio Brent Johnson, ele até fala, 200 não é o destino, é só parte do caminho. Então assim... É porque o Yen é um derivativo do dólar. Exatamente. Uma reação que a gente vê, a bolsa japonesa, o Nikkei, espero que tenha acertado aqui o índice, subindo, né? Está perto das máximas aí. É normal, é de se esperar, os resultados das empresas lá estão mais positivos também, mas tem todo o efeito cambial aqui, né? Todo o efeito cambial aí da bolsa japonesa, dá uma percepção de maior riqueza para a população e o próprio Banco Central, que tem muitos ativos, né? Muitos ativos. Então, eles podem, eles ainda têm ferramentas aí para, como o Renan falou, recomprar esses títulos ou pelo menos colocá-los como garantia, com valor de face, para dar liquidez para os bancos, imprimindo mais Yen, colocando esses títulos aí como garantia, né? Como faz o Banco Central americano, mas a dívida continua subindo, né? Continua subindo e o país está nessa situação. E aí nós temos um problema, que é o problema do mundo todo, que você mesmo falou que é o problema da população, né? A população envelhecendo, uma natalidade muito baixa, me parece até que o Japão chegou, está chegando a diminuir o número da população, né? É negativo, sim. Então, é uma dívida que cresce exponencialmente com uma população que envelhece e que diminui, né? E que não é tão competitiva, porque é muito rica, é muito evoluída, então, vão ter que se reinventar. O Japão já se reinventou muitas vezes, mas são momentos de austeridade aí, né? Vai precisar aí de uma certa austeridade, né? É, vou ser sincero, é difícil hoje, numa situação que se encontra, eu às vezes pergunto, ah, mas o que fazer, né? É uma situação, eu não conseguiria nem dar uma sugestão do que fazer, porque uma correção vai acabar acontecendo de um lado ou de outro, mas a gente nunca pode se surpreender com a criatividade de um banco central para inventar novas ferramentas e novos nomes, né? Quando chega o momento de você precisar fazer alguma coisa. A vantagem é que se vier um alívio dos Estados Unidos através da queda dos juros, né? Isso pode derrubar o dólar, né? O DXY no mundo inteiro, né? Dá um alívio, porque o dinheiro já não fica tão concentrado nos treasuries, e o próprio Japão pode ter um alívio com isso. Então, para mostrar como se diz as correntes e contracorrentes e as economias e os fluxos estão tão interligados, né? Uma diminuição da pressão dos juros nos Estados Unidos, na verdade, dá um alívio geral, né? É, não, dá um alívio geral. O Jerome Powell sempre tem aquela questão de querer controlar a inflação americana, ele está trabalhando em prol dos americanos, mas sempre tendo a noção de que o que ele faz influencia o mundo inteiro, querendo ou não. O Fed, existe uma vantagem entre o Japão ser um aliado dos Estados Unidos, porque assim, o Japão não vai, não consegue fazer esse tipo de movimento tão brusco sem uma anuência do Fed, assim, nas entrelinhas com certeza os bancos centrais se conversam para ter algum tipo de demolição controlada, alguma coisa nesse sentido. E o Fed também, eu venho estudando cada vez mais isso, eu estava estudando isso até agora, uma das ferramentas de FX Swap, que o Fed hoje está usando cada vez mais para prover dólares diretamente para bancos centrais ao redor do mundo, para dar uma aliviada nas suas, né? Então assim, a grande questão que todo banco tenta evitar e que o Banco Central tenta ajudar o banco a não quebrar, intervindo, é a questão do prejuízo não realizado. Se você tiver um bond, que você sabe que de um determinado vencimento você vai receber aquele valor de face, em princípio você não precisaria se preocupar, porque é só você segurar até a maturidade que você vai receber aquilo. O problema é você ter que vender antes do prazo. Então, para... Ou marcar mercado no balanço, né? Exatamente. Então, e hoje, infelizmente, é até um outro capítulo que eu vou soltar essa semana, um dos maiores índices que vem sendo mostrados é a quantidade de prejuízos não realizados em balanços bancários mundiais. E hoje... Eu vi o vídeo do Garmon lá. Isso, o Jorginho já mostrou. Exato. É, 600 bilhões de dólares. Está bem maior do que 2008. Então, assim, agora é claro que nós temos uma economia totalmente diferente de 2008. Por que não explodiu daquela forma? Porque é totalmente diferente, né? Eu vou fazer cada vez mais conteúdo sobre isso. Hoje a alavancagem está menor, né? A alavancagem bancária. Muito menor. Houve muito mais regulamentação, muito mais coisas que hoje travam os bancos e o Ripple mudou muito dessa alavancagem extrema que se tinha antes. Ela existe, só que o tal do colateral é realmente o que importa. Então, garantir a saúde do colateral é primordial. Então, você precisa garantir a saúde do colateral japonês, só que ele é derivativo da saúde do colateral americano. Então, você precisa manter esse sistema vivo para fazer o Japão sobreviver. E todo mundo depende do Japão. Inclusive a própria China. Eu sei que tem... Eu recebo aquelas mensagens maravilhosas, né? De que... Não, você está defendendo o império estadunidense. O cara detesta tanto o império estadunidense. Então, assim, não é defender o sistema. Eu estou descrevendo como ele funciona e se livrá-lo dele da forma que ele está feito, aniquila qualquer país. Porque os países, inclusive o Japão, inclusive a China, inclusive a Europa, inclusive o Brasil, todos hoje se tornaram partes da engrenagem que fazem o dólar funcionar. Não é simplesmente uma adoção de uma moeda estrangeira. Você hoje faz parte da peça do motor que faz tudo funcionar. Então, se a sua peça sair, você tirar ali o cabeçote, né? Você arranca o motor, você arranca uma passa, o pistão, etc. Os outros países param de funcionar também, inclusive o seu próprio. Essa é a perversidade... E é um castelo de cartas porque toda a economia é baseada em dívida, né? Como a gente já falou, tem muito mais dívida do que dinheiro. Na hora que a economia vai fragilizando, a dívida continua aumentando, mas a riqueza não. A riqueza para de aumentar. Então, de fato, é uma situação muito instável. Eu queria pedir para você, mais uma vez, deixar aí o seu like. Independente se você está vendo no meu canal do Roxo ou no canal do Renault. Deixa aí o like, faz um comentário, manda para um amigo. Diga qual o tema que você quer que a gente traga aqui. Ou faça um comentário sobre o que você acha do Japão. O fato é que a própria fragilidade do Japão agora, em algum momento, faz com que ele comece a se equilibrar um pouquinho. Porque ele se torna, talvez, um pouco mais competitivo. De qualquer maneira, encerrando aí o mundo, diminuindo um pouco desse trade de carrego, desse carry trade, também tiraria um pouco de pressão ali. Mas tudo é muito sutil. Se houver uma grande mexida ou mudada em algum lugar, as economias podem, sim, se desequilibrar. Exato, exato. É isso que eu queria que você até... Se for levar alguma ferramenta, tenta levar essa. O Japão realmente é muito mais próximo do que a gente imagina. E ele faz parte da engrenagem do sistema aerodólar, dos dólares que fazem com que todos os produtos cheguem na sua casa. Que eu tenha um microfone para poder falar aqui com vocês, um computador, etc. Então, assim, é muito importante ver as engrenagens. Quanto mais a gente entende como ela funciona, infelizmente, quando ela não funciona, acaba explicando para que ela servia. Então, muitas vezes, a gente acha que tudo é muito fácil, né? Mas quando os problemas acontecem, é que você vê para que serve uma determinada coisa e aí o que tem que ser feito. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina e muito mais próximo do que a gente imagina. A Turquia também é um outro exemplo bastante próximo do Japão, que vem sofrendo problemas ali com a lira. Você tem aquela coisa do governo, vem segurando, faz uma intervenção, tenta atrelar o dólar, várias coisas que acontecem, que mostram justamente como que deveria funcionar e por que não está funcionando da forma que está e a sua importância para a economia mundial. Então, o Japão é imperativo. Até os Estados Unidos precisam, mesmo se tiver um problema sistemático, você pode ter certeza que a probabilidade de não haver um produto ou um tipo de canal de swap especificamente para o Japão, se for necessário, feita pelo FED, vai ser criada. Porque precisa salvar o sistema japonês para manter tudo funcionado, pelo interesse de quem quer o dólar funcionar. Exatamente. Então, mantenha o olho atento, acompanhe as notícias do Japão, siga o meu canal, vou estar sempre falando sobre isso, siga também o Renault. O Japão, então, os juros negativos, levemente positivos agora, a inflação voltando a subir, era o que eles queriam, agora já não querem mais. O Ien caiu muito, o dólar subiu muito, mas a intervenção ainda não fez com que isso parasse. Tem um limite também ali na questão do carry trade, mas ninguém sabe até onde vai, pode ser R$220,00, pode ser que a coisa melhore um ano, dois, queda de juros nos Estados Unidos, depois piore tudo de novo, que normalmente é a tendência, porque o Japão não se tornará uma economia muito competitiva de uma hora para outra, infelizmente. Vamos ver aí quais serão as reações, vamos ver se o Japão surpreende positiva ou negativamente. a dívida é a maior dívida do mundo, de todas a população decrescendo, e boa parte dessa dívida do Japão também, o próprio governo do Japão e o Banco do Japão tem ativos, então ele é dono ali da economia, uma enorme bagunça, muito difícil de desmontar. Então, não saímos aqui com a resposta clara, se é de lá ou não que virá a crise, de qualquer maneira, saímos muito mais capacitados para entender o Japão e colocá-lo aí no contexto todo, né? É, não, se a gente não consegue dar a resposta de se vai ser o Japão ou exatamente como, mas dá para saber para onde olhar, porque provavelmente é aí que está dando os maiores problemas e como que isso pode influenciar. Então, realmente, é importante manter um olho no Japão sempre. Fenomenal. Gente, deve ter algum link aqui de baixo, no meu canal, no canal do Renault, para você seguir, para você olhar algum conteúdo, algum curso, algum e-book para você seguir. Então, dê aquele apoio para a gente, para a gente continuar produzindo conteúdos bacanas, estudando, se dedicando, né? Olhe os nossos conteúdos, os nossos produtos, a gente agradece-se muito. Renault, agradeço muito aí a sua participação nesse programa legal que a gente montou. Não, com certeza, Luiz. Prazer enorme sempre ter esse bate-papo aí, semanal, contigo. E aí vamos desenvolvendo ao longo do tempo, cada hora, um novo parafuso, uma nova engrenagem, a gente vai falando sobre ela e vai desenvolvendo e aprendendo cada vez mais juntos. Obrigadão, viu? Temos Europa, temos Bitcoin, temos petróleo, temos, acho que petróleo já falou, temos muitos e muitos temas aí para falar, dívida, treasury, bolsa americana, índia, então, deixa o like aí, tem uma lista inteira, mande a lista para o seu amigo, as pessoas estão descobrindo a listinha de transmissão aí, que vale muito a pena. O meu canal, no canal do Renault, um grande abraço para todo mundo, nos vemos na próxima, tudo de bom. Valeu.